Meus amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. A seleção brasileira não fez uma grande copa, como não tinha feito uma grande copa da Sérvia. Teve alguns momentos, uma parte no tempo na Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo, o time não existiu. A conversa de vestiário deve ter funcionado, porque voltou marcando, apertando, teve oportunidade de gol, sim. Então, era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França, em 2006, nas quadras de final, contra a Holanda, em 2010, contra a Bélgica. Foram jogos que era possível ganhar, perder, e perdeu. Hoje, não era jogo para perder. A Coreia jogou daquele jeito, posse de bola, deu um chute de gol, foi o gol que fez. O Brasil teve duas chances com o Neymar, uma chance com o Paquetá, outra chance com o Estado, que podia ter definido no tempo normal. Vem para a prorrogação. Quando pesa mais, faz um belíssimo gol daquele do Neymar. Acabou o jogo, fura a bola. Não pode dar mais espaço. Aí, o Fred inventou para fechar o meu campo. O que ele estava fazendo ali? Ele foi o fundo de ataque brasileiro naquele lance. E o Casimiro, junto da entrada da área, do time aniversário, sobrou espaço. A hora que a bola chegou, ele deu, é a bola do jogo. E foi. E tomou o gol. Nos pênaltis, foram superiores. Como é que você pode ter uma cobrança de pênaltis que o Neymar nem chega a cobrar? Que o menino de 21 anos abre a cobrança de pênaltis? Então, tem certas coisas que eu não consegui entender. Eu gosto muito do Tite. Mas a cena dele, largando o time, chorando em campo, um monte de garoto chorando, indo embora sozinho para o vestiário, é muito feio. Eu sei que ele não é de ficar comemorando quando ganha, mas não se pode largar. Uma nova geração chorando em campo e ir para o vestiário. Então, a despedida foi triste. Agora, para quem está dizendo, eu vou ao pé frio. E o Tito Canarrei? E o Teto? E o Penta? E três finais. E tudo isso. Eu sei que tem o jeito, mas vamos embora lá.